Oiê, tudo bem? Como é que vocês estão, minhas braboletas? Tudo certo? Esse vídeo é esperado, hein, meninas? Esse vídeo é esperado. Por quê? Porque eu tentei gravar esse vídeo milhões de vezes. Às vezes eu bocejava, às vezes não dava certo, as crianças gritavam. Hoje os dois pequenos estão em casa. A Chloe tá dormindo, o Heitor tá na sala assistindo desenho. Conversei com ele, vamos ver como é que vai, como é que vai ser a gravação desse vídeo. Mas hoje, dia 18 de janeiro de 2023, eu tô completando nove meses de cirurgia bariátrica. Pois é, nove meses de cirurgia bariátrica. E no último vídeo, aquele que eu falo bem baixinho, que eu vou deixar linkado aqui, pra vocês olharem depois, que é antes desse vídeo aqui, aquele vídeo eu falo bem baixinho, só que pra mim aquele vídeo é muito importante, porque eu tô bem gordinha naquele vídeo. Foi um vídeo em dezembro, que foi quando eu comecei, foi dia 16 de dezembro de 2022, quando eu comecei o meu processo da bariátrica. 2022 não, gente, 2021. Então, é 18 de dezembro de 2021 que eu comecei o meu processo, eu vim aqui e gravei aquele vídeo. Então, de lá pra cá, aconteceram muitas coisas. Só que o que acontece? acontece. Acontece que, como são nove meses, gente, e eu demorei, assim, pra assimilar, pra fazer esses vídeos pra vocês, então eu vou começar lá do início. Assim que o doutor Maurício me liberou, me liberou os exames e disse, vamos começar o processo, comecei o meu processo, comecei com os exames. Os exames que eu fiz foram todos os exames de sangue, milhares de exames de sangue, vários exames de sangue. Por quê? Porque precisa fazer uma varredura nos seus exames de sangue, pra saber como é que estão todas as suas vitaminas, ajustar tudo isso pra o pré-operatório. Eu precisei de um laudo da nutricionista, de um laudo da psicóloga, de um laudo da endócrino, precisei do laudo do cardiologista, que eu fiz o eletrocardiograma, né? E eu acho que foi isso mesmo. Não foram, não precisei. Então, foram esses exames que eu fiz. Eu fiz um acompanhamento nutricional de três meses, deixa eu ver. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Abril, janeiro, fevereiro, março, abril. Quatro meses. Então, eu fiz mais ou menos umas quatro, cinco consultas, tanto com a nutre, quanto com a psicóloga. O meu processo demorou um pouquinho mais do que normalmente dura na Unimed. Por que que o meu durou um pouquinho mais? Porque aconteceram muitas coisas comigo ao longo desse tempo, sabe? Muitas coisas mesmo, gente. O que que aconteceu? Em fevereiro, dia 17 de fevereiro de 2022, eu sofri um acidente. Por que eu sofri um acidente? Vou começar por essa parte. Eu tinha engasgos durante a noite. O que que é o engasgo? É a apneia do sono. Eu senti, eu roncava muito, né? Era muito peso. E a minha gordura corporal, ela se localizava muito em cima do estômago, né? Era muito seio, era muito estômago. A minha barriga era aquela barriga de caminhoneiro, sabe? Aquela barriga enorme, assim, dura. Então, eu não era, assim, cheia de pneuzinhos. Era um barrigão, assim. Muita gente perguntava pra mim se eu tava grávida, se eu tinha ficado grávida de novo. E não era isso, né, gente? Era gordura abdominal. Eu fiz uma ultrassom e na ultrassom que o doutor pediu, mais um exame, tá? Nessa ultrassom que o doutor pediu, eu tinha gordura no fígado, né? Que é um problema hepático, né? E aí eu tinha gordura no fígado. Grau 1 ou 2, eu não vou lembrar agora, devia ter anotado pra vocês. Mas vocês já sabem que eu tinha gordura no fígado, além dos meus problemas com a tireoide, que eu não estava mais conseguindo ajustar. A minha pressão, ela vinha oscilando. Às vezes a minha pressão tava alta, às vezes ela tava muito baixa. Então, eu não sei dizer pra vocês se eu tinha pressão alta ou pressão baixa. ela estava oscilando. Ela estava subindo muito, de repente ela caía muito. E eu tinha uma vontade imensa de ficar dormindo. Gente, isso é uma das maiores mudanças da minha vida. Eu não sirvo pra ser uma pessoa parada. Eu não sirvo pra ser uma pessoa que só dorme, sabe? E eu só sentia vontade de dormir. Hoje, eu faço um esforço enorme pra levantar cedo, pra mim ter uma rotina mais produtiva, porque eu acostumei a dormir tarde. Então, hoje eu já tô conseguindo acordar às 7 horas da manhã, às 7 e meia. Se eu tenho que levar a minha filha pro trabalho, eu acordo lá pelas 6 e meia. Então, cada vez eu tô conseguindo acordar mais cedo. Coisa que jamais eu faria durante o meu período de obesidade, antes da cirurgia. Porque eu estava sempre com muita fadiga, sempre deitada, exausta, gente. Exausta. Como se eu tivesse ido carpir um loto, sabe? O dia inteiro carpindo, assim, trabalhando no pesado, erguendo parede, sabe? Pois bem. Fiz os exames, deu alteração, deu alteração na minha vitamina D, mas essa minha vitamina D sempre deu alterada, sabe? Desde pequena, assim. Desde criança. Tanto que o meu pai, teve uma época que meu pai chegou a me doar sangue por uns problemas, assim, que eu tive, que eu não sei explicar direito agora se era uma anemia ou se era por causa dessa vitamina D, que eu sempre tive deficiência dessa vitamina. Aí, juntou todos os exames, comprovei as minhas comorbidades. Eu comprovei 5 anos de tratamento em uma clínica que é associada da Unimed aqui em Chapecó. Ou seja, eu comecei o tratamento em 2017 nessa clínica, com endocrinologista, com nutricionista, sem sucesso. Eu tomei muito remédio. Eu já falei isso lá no outro vídeo, mas eu vou repetir pra vocês. Como eu falei muito baixinho, eu acho que as pessoas ficaram com um pouco de preguiça de ouvir, mas bom que tem um registro lá. Então, eu fiz um tratamento comprovado de 5 anos. Eu tomei sibutramina, eu tomei ansiolítico, pra tentar diminuir a minha ansiedade, que eu tinha muitas crises de ansiedade. Hoje, eu não tenho mais, gente. Nunca mais me deu. Deixa eu tomar. Isso aqui é chá. Pensa no chá que faz. Fiz todos os exames, comprovei 5 anos de tratamento sem sucesso. Fiz um tratamento de jejum, jejum intermitente. Cheguei a ficar 24 horas sem me alimentar por 2, 3 dias da semana. O máximo que eu consegui perder foram 7 quilos. Esses 7 quilos eu recuperava em 2 dias. Era como se eu desinchasse, inchasse de volta. Em 2 dias. Por exemplo, hoje eu me alimentava dentro da reeducação alimentar. Eu me alimentava. No outro dia, aquele 7, em 2 dias depois, aquele 7 quilos eu tinha recuperado já, gente. Então, era muito, era muito difícil pra mim perder peso. Como eu falei pra vocês, eu não sei se vocês assistiram o outro vídeo, mas eu vou repetir. Eu tive um problema pra engravidar. Então, pra engravidar, não, gente. Eu engravidava gêmeos, gêmeos. Eu engravidei duas vezes de gêmeos. E eu perdi a um, depois eu perdi a outro. Eu fiz um tratamento lá em Porto Alegre. Depois eu continuei o tratamento aqui em Chapecó, quando eu cheguei na cidade. Então, foram 4 bebês aqui. Aí, engravidei mais uma vez. Foram 5 bebês e 3 percas, né? 3 gestações perdidas. Eu fiz um tratamento hormonal muito forte. Tomei muito corticoide. Fiz o tratamento... Numa dessas percas, eu tive uma infecção. Tive problemas com a corretagem. Então, eu tomei muito remédio. Eu continuei tomando hormônios pra conseguir engravidar, pra conseguir segurar os bebês e tal. E eu fui inchando, eu fui inflando, sabe? Inflando. Com isso, me atacou a tal da ansiedade. E eu me ataquei a comer, gente tipo louca. Tudo, todas as minhas frustrações, eu comia. Então, lá no Instagram me perguntaram se eu tinha compulsão alimentar. Não, eu não tinha compulsão alimentar. Eu comia as minhas emoções. Eu... Aquela frustração de eu não poder ser mãe de novo. Como assim eu fui mãe aos 17 anos, tive uma gravidez na adolescência e agora que eu tenho capacidade, tenho estabilidade, eu posso ter um filho ou eu não vou ter? Entendeu? Eu não conseguia entender isso. E aí, eu descontava isso na comida. Eu ficava frustrada, comia. Eu tinha um salão de beleza. Trabalhava no salão de beleza. Como vocês já sabem. Quem não sabe agora tá sabendo? Eu tinha um salão de beleza. E aí, o que acontecia? Eu... Era muito agitada a minha vida. A minha vida era um... Era um vucu-vucu do salão. De repente, eu chego em Chapecó e para a minha vida. Eu parei a minha vida. Porque o meu foco era engravidar e ter meus filhos. Entende? Eu queria ter filho. Eu queria ter mais dois filhos de tudo quanto é jeito. Como assim, engravidar de gêmeos, eu não posso ter dois filhos? Eu vou ter dois filhos. Aquilo virou um objetivo de vida. Ser mãe virou um objetivo de vida, sabe? E aí, foi que eu consegui ter o Heitor. Aí, do Heitor, eu engordei mais um monte. Eu tive a Chloe e engordei mais um monte. Comprovei tudo isso para a Unimed, né? Para o plano de saúde. Comprovei tudo isso. Juntando a todo o meu histórico, as minhas comorbidades, o meu problema de não conseguir baixar peso. Fui aprovada. Fui aprovada. Não. Vamos distorcer a história. Antes de eu ser aprovada, o que que aconteceu? Eu sofri o tal do acidente. Isso mesmo, gente. Dia 7 de fevereiro. Eu ia me operar em março, lá pelo dia 15 de março. Dia 7 de fevereiro, eu sofri um acidente. Durante a festinha de aniversário da minha sobrinha. Acabei com a festa da guria, né? Durante essa festinha, eu sofri esse acidente. Eu me afoguei com um farelinho, um nervinho, assim, uma pelezinha de carne. Eu estava aqui conversando, conversando, como eu falo muito com vocês. E aí, o que aconteceu? Entrou no lugar errado. Tomei um gole de chimarrão para ver se passava. Piorou. Aí, então... Aí, eu fiz sinal para a minha cunhada, que eu estava afogada. A minha cunhada chamou o meu marido. Os minutos foram se passando, os segundos foram se passando. Se você me perguntar, assim, Kerlin, você foi do outro lado e voltou? Não fui. Porque eu estava ali na adrenalina de querendo sobreviver, tentando me desafogar, ajudando o meu marido. Foi meu marido quem me salvou, fazendo a manobra aqui, né? No diafragma. Não vou me prolongar nessa história. Um dia eu conto para vocês mais sobre isso. Mas, consegui me desafogar. Logo depois que eu me desafoguei, algumas pessoas me falaram, Kerlin, essa cirurgia é um aviso de Deus que não é para você fazer isso. Que você não precisa, que você é feliz, que você é bonita, sim. Gente, eu vi aquilo como um aviso. Sabe, se eu tinha medo de morrer, passou ali. Eu não morri afogada. Eu fiquei assim, ó. Para vocês terem uma ideia do que foi aquilo que não foi um engasgo só, gente. Eu fiquei toda preta. Toda preta, toda manchada, sabe? Não vou botar fotos aqui para vocês, porque é muito feio. Eu não gosto de relembrar muito isso em imagens, tá? Falando assim, eu consigo. Mas em imagens eu não gosto de relembrar. Então, eu estava muito feia, sabe? Muito, muito feia. E a minha pele arrochou toda. Veio sangue para a pele. O meu olho ficou todo manchado de sangue. Quebrou uma costela, trincou outra. Então, foi muito terrível esse susto que eu levei, né? Mas eu vi como um aviso de Deus. Tá com medo de morrer na cirurgia? Tu quase morreu antes da cirurgia. E pensa na dificuldade do meu marido para ele conseguir me desafogar. Fazer a manobra aqui no diafragma. Ele não conseguia. Eu tinha uma barriga enorme, gente. Uma barriga enorme. Ele não conseguia achar. Ele não conseguia me desafogar. E eu fazia força para baixo. Então, o que acontecia? Ele disse para mim que eu estava pesando 200 quilos. Então, tu pensa. Se eu fosse hoje. Hoje, já vou falar para vocês. Hoje eu peso 62 quilos. Estou pesando 62 quilos. Voltei agora a fazer academia. Porque eu passei por uma cirurgia. Então, não podia fazer academia. Passei por uma cirurgia e tal. E aí, eu parei de fazer academia. Agora eu voltei. Então, eu creio que eu quero estabilizar mais ou menos o peso aí para me perder menos. Porque eu já estou me sentindo ok assim, sabe? Mas eu preciso de músculo. Eu preciso criar massa muscular, né? Porque eu perdi muita massa muscular. E aí, passaram-se alguns dias. Eu fui para a praia nesse estado, gente. Eu fui para a praia nesse estado. E aí, lá na praia eu sofri. Me deu, tipo, febre. Me deu dor. Mas eu não queria estragar a praia da minha família. Olha a minha cabeça. Sempre colocando os outros em primeiro lugar. Em vez de a minha e a minha saúde, né? Tá. Voltamos da praia. Eu encontrei o meu pai. E o meu pai disse, filha, o que você pensa que você está fazendo? Como assim você quase morre afogada? Isso não é normal. Ele me abraçou. A gente chorou junto, sabe? E a gente chorou junto. E ele disse, filha, isso não pode acontecer. Você tem que fazer essa cirurgia. Um filho jamais pode ir antes de um pai, de uma mãe. E, sabe? Isso mexeu muito comigo. Eu já tinha certeza que eu ia voltar. Eu ia fazer a cirurgia bariátrica. Mas ali, conversando com meu pai, quando eu cheguei de viagem. Eu pensei. É exatamente isso que vai me ajudar a ter qualidade de vida de novo. Eu tenho os meus filhos para cuidar. Meu pai ficou doido. Minha mãe ficou doida. Porque eles viram eu sofrendo daquele jeito. Eles me viam. Eu triste. Eu sempre com a mesma roupa. Eu tinha um vestidinho manchado. Um vestidinho de ruga. Aqui a gente chama lagarta de rugas. E aqui em Chapecó. Então, eu tinha um vestidinho todo manchado. Eu só usava aquilo. Que é tipo uma saída de praia. Então, assim... Eu queria... Eu fazia muita comida. Eu agradava as pessoas de outras formas, sabe? Para deixar as pessoas felizes. Para trazer as pessoas para perto de mim. Eu agradava de outra forma. Mas eu sempre agradava os outros. Eu nunca agradava a mim. E tudo que eu queria era ser a Kering antigamente. A Kering do salão. A Kering que queria fazer mil coisas ao mesmo tempo. Não tenho nenhum distúrbio, tá gente? Nisso. Mas eu sou uma pessoa ativa. E o que que tinha acontecido comigo? Sabe? Eu realmente fui para o casulo. Eu realmente virei uma lagarta, sabe? Para agora virar a borboleta que vocês estão vendo. Então, o meu processo foi muito difícil. 7 de fevereiro, eu sofri o acidente, né? Dia 5 de abril, eu perdi meu pai. Vocês têm noção do que é isso? Tipo, era muita coisa acontecendo comigo ao mesmo tempo, gente. Eu tinha uma cirurgia que ia mudar a minha vida para fazer. Eu quase morri. Eu fui para a praia com duas costelas, uma trincada, outra quebrada. Eu tinha a pressão de um monte de gente nos meus ouvidos, dizendo o que era melhor, o que era pior para mim. O meu pai vem e me diz que o filho nunca pode ir antes dos pais. E o meu pai vai embora. O meu pai foi para o hospital com a sensação de desmaio. Descobrimos que ele tinha um problema de pulmão, que não tem o caso agora, o nome da doença aqui. Mas não era covid. E ele ficou 20 e poucos dias doente lá no hospital. E foi embora, gente. Meu pai me foi embora. Sabe? Então, foi muito pesado para mim. Foi muito pesado para mim. E eu sentava, eu fechava os olhos, eu sentava para pensar assim, e me vinha na cabeça o pai. Filha, você tem que fazer isso. Você tem os teus filhos para cuidar. Isso não faz o reverso da vida. Você precisa voltar a ser quem você era, sabe? Então, assim, ele era meu anjo de luz. Ele era a pessoa que me incentivava até calado. Foi, então, dia 5, meu pai foi embora. Dia 18, o doutor tinha vaga para a cirurgia. E eu falei, doutor, eu vou fazer a cirurgia. Dia 18, eu fiz a cirurgia. Deu tudo certo, gente. Viva! Deu tudo certo. As coisas começaram a funcionar. A minha vida começa a mudar a partir daqui. Dia 18, eu fiz a cirurgia. Mas nem tudo são flores para mim, né? Fiz a cirurgia, deu tudo bem, correu tudo bem. Quando eu acordei da cirurgia, eu acordei no susto, sonhando com o dia que eu me afoguei. Acordei desesperada, assim, com o doutor me acalmando. Calma, Kelly, tá tudo bem. Você não está se afogando. Porque para fazer cirurgia, você precisa se entubar, né? Então, eles me entubaram. Eu acho que quando eles tiraram o tubo, eu senti que eu estava me afogando de novo. Eu sonhei, eu tive um pesadelo com aquela cena. Beleza. Eu não tive dores fortes de gases, gente. Sempre me perguntam no Instagram como é que foi o meu pós. O meu pós não foi parâmetro para ninguém, gente. Mas o doutor Maurício me disse isso. O doutor me disse, o normal é assim, entende? Então, o meu pós cirúrgico é o normal. Correu tudo bem, gente. Eu senti um leve desconforto dos gases. Um leve desconforto aqui no peito. Leve, gente. Tudo leve. Consegui tomar meus líquidos sossegado. A dieta líquida é terrível mesmo, sabe? Você não vê a hora de você... Não é nem pelo líquido, não é nem pelo comer. Quando você fizer a sua, se você for fazer, você vai ver. Não é pelo comer, mas é mudar aquilo. Eu tomava Gatorade, água de coco, água e chá. Era isso que eu tomava, gente. Então, eu não tinha outra coisa para tomar. Quando mudou para a líquida fase 2, que eu comecei a tomar iogurte sem lactose, gelatina sem açúcar, gelatina zero. Comecei a tomar um suquinho, um café descafeinado com leite sem lactose. Eu tomava o leite de amêndoas, né? Leite vegetal eu tomava. Eu não tomava leite porque eu não gosto de leite. Eu nunca gostei de leite, gente. Então, mudou, sabe? Então, foi embora. Mas eu vou gravar um vídeo aqui só falando da parte boa e da parte ruim da dieta líquida. Passei a dieta líquida, gente. Deixa eu contar um ponto importante. No terceiro dia de cirurgia em casa, gente, eu caí e bati a bunda. O bombom, é exatamente. Cai e bati a bunda. Quebrei o cóccix. Pois é, ainda estou com o cóccix quebrado. Então, eu senti mais dor no meu cóccix do que as dores da bariátrica. Bariátrica, zero dor. Um pouco de desconforto. Durante ali os 15 dias, 20 dias, 30 dias, eu vomitei algumas vezes. Por exemplo, o doutor também me explicou isso. Que o teu estômago está ali todo costurado, né? Costurado não. Grampiado, né? É tipo, sei lá, uma prensa. Não sei explicar direito. Mas o que acontece? O teu estômago está inchado, você acabou de cortar ele. Aquilo infla. Então, quando tu coloca líquido, a sensação que o teu estômago tem é que ele já está cheio. Às vezes, voltava. Durante a pastosa, eu vomitei. Quando eu voltei, eu dei os 45 dias. Porque eu fiz 45 dias. A partir dos 45 dias, eu comecei a comer sólido. Eu vomitei também. Mas assim, ó, tipo, uma, duas vezes, cada dieta que mudava, quando o meu corpo experimentava alguma coisa nova, eu tinha um vômito, sabe? E foi isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa, assim, que aconteceu, que eu não gravei. Não, foi isso mesmo, gente. Os meus pontos, os meus pontos ficaram, assim, um dia desses aqui, eu vou mostrar pra vocês meus pontos. São de um centímetro, assim. Desculpa. Gente, eu acho muito estranho que toda vez que eu começo a gravar vídeo, conversar com vocês, eu começo a sentir sono. Sei lá o que me dá. Mais um pouquinho, meu chá. Então, são pontos mínimos, são cinco ou seis pontinhos, né? Tem dois que aparecem. O resto sumiu. Simplesmente sumiu. A minha cicatrização é muito boa, sabe? Flacidez. Flacidez. Começou tudo a despencar logo no começo. Começou tudo a despencar. Mas, isso é papo pra uma outra, pra uma outra conversa. Agora, o principal, eu contei pra vocês e como que foi o meu processo. A partir daqui, eu vou fazer vídeos com tópicos. Vídeos da flacidez, vídeo da dieta líquida. Líquida e pastosa, tá, gente? Eu vou fazer um book, assim, da dieta. Pra vocês não ficarem cansativos, assim, um monte de vídeo. Porque, pra mim, até, como eu esperei demais, fica até complicado falar tudo, né? Mas, as perguntas principais, assim, eu vou responder em todos os vídeos, gente. Em todos os vídeos, eu vou falar sobre o plano de saúde. Como é que foi a aprovação do plano de saúde. Entendeu? Oi! Tudo bem? A mamãe tá gravando, tá? A mamãe tá gravando. Então, gente, a Chloe acabou de chegar aqui. Toda descabelada que tava dormindo. Vem aqui, dá um oi, filha. Esse é o meu bebê. Toda suada. Oi! Oi, pessoal! Diz oi, filha! Oi, desuada! Agora, deixa a mãe terminar de falar com as amigas da mãe. Daí, a mãe já vai lá, tá? Tchau! Tchau! Você não tá se preparando? Não. Tchau! Você prepara aqui? É. Tchau! Tchau! Fecha a porta. Tchau! 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 Tchau, gente! Tchau, gente! Vocês viram ali a minha princesa. E... Vamos encerrar esse vídeo por hoje, então. E foi essa a minha história até os 45 dias da bariátrica. E eu vou contando mais tópicos pra vocês. E algumas perguntas que sempre fazem. Eu sempre vou repetir aqui pra vocês. Porque, às vezes, cada seguidor que vem, cada inscrita, pergunta a mesma coisa. Então, a gente precisa repetir para todas essas queridas que me acompanham, que estão precisando de ajuda, que querem tirar suas dúvidas. Se você tiver qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou responder você com o maior prazer, gente. Se você não me segue no Instagram ainda, lá no Instagram eu respondo perguntas diárias. Não tenho preguiça de responder vocês, tá? Então, tudo o que você quiser saber, vai lá e pergunta para mim no Instagram ou me deixa aqui nos comentários que eu vou responder com o maior carinho. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não é inscrita ainda aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, ajuda aí o canal a crescer e a gente chegar a mais, meninas. Obrigada e até o próximo vídeo.